Hoje é 3 de outubro, são agora 23 da noite. Acabei de finalizar a live com uma sensação estranha. Como se tivesse ficado devendo algo, não sei ao certo, mas não senti que foi completo, sabe? Às vezes eu termino a live com aquela sensação de dever cumprido, mas hoje não foi um desses dias. As interações foram boas, foi massa, inclusive agradeço a quem apareceu. Não tive aquela mesma vibe que sempre, como comentei aí. Às vezes acontece algo diferente que surge sem explicação, realmente tem dia que não vai ser o dia. Não dá pra ser sempre assim também. Em termos de número, a live foi boa, estava dentro da média. Nas últimas lives tem sido assim também, não posso reclamar, tem sido bacana. Não tive problemas de conexão, tenho se preocupado bastante com isso. Talvez seja na internet, não sei. Tudo funcionou perfeitamente. Tive até um sub, coisa que eu não estava esperando, mas... Alexandre, obrigado, mano. Agradeço demais, sempre o apoio aí. A parte financeira ainda, né, esse lust de sub é algo que pesa, apesar do meu canal não ser monetizado ainda. Tem a parte da Twitch que acaba me ajudando. E isso meio que é algo que eu acabo me cobrando bastante. Mas eu tenho trabalhado nisso, e aos poucos eu vou aprendendo a lidar de uma melhor forma com essas questões. A dica que eu deixo pra você, que está me acompanhando e pensando em entrar no mundo da criação de conteúdo, de lives, enfim... É bem simples. Esteja bem consigo mesmo. Sério, é muito importante. Pense nisso. Eu sou o Red, e esse é o Diário de um Streamer. Obrigado pela sua companhia. E até o próximo vídeo.